Aplausos 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 Ainda matam, ainda matam muito mais Aplausos 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 Ora põe aqui, ora põe aqui o seu pezinho Ora põe aqui, ora põe aqui ao pé do meu Ai ao tirar, ai ao tirar o seu pezinho Ai o abraço, o abraço lhe doeu Ai ao tirar, ai ao tirar o seu pezinho Ai o abraço, o abraço lhe doeu Ai, dizem mal, ai, dizem mal dos caçadores Ai, por matarem, por matarem os pardais Ai, dizem mal dos caçadores Por matarem os pardais Ai, os teus olhos, meu amor Ainda matam muito mais Ai, os teus olhos, os teus olhos, meu amor Ainda matam muito mais Ai, os teus olhos, meus teus olhos, meu amor Olha, põe aqui o seu pezinho Olha, põe aqui o pé do meu Olha, põe aqui o seu pezinho Olha, põe aqui o pé do meu Ai, ao tirar o seu pezinho Ai, o abraço lhe dou o meu Ai, ao tirar o seu pezinho Ai, o abraço lhe dou eu Ai, dizem mal, dizem mal dos caçadores Ai, por matarem os pardais Ai, dizem mal dos caçadores Por matarem os pardais Ai, os teus olhos, os teus olhos, meu amor Ainda matam muito mais Ai, os teus olhos, os teus olhos, meu amor Ai, ainda matam muito mais Milonga! Coop! Olha, tchau! Ai, ainda! Amém. Obrigada.